O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, do PSDB, pode ter usado dinheiro da prefeitura para pagar despesas pessoais com o processo de separação dele da ex-mulher. A acusação está no documento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que embasou a operação do Ministério Público e afastou o prefeito do cargo nesta segunda-feira. A fraude nos olerites de funcionários públicos pode ter desviado até 12 milhões de reais dos cofres públicos. No processo de separação, o prefeito Guilherme Ávila é suspeito de ter pago, com dinheiro da prefeitura, 200 mil reais à ex-mulher. Afastado do cargo há três dias por suspeita de participar de um esquema de fraude nos olerites de servidores municipais, o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, do PSDB, pode ter usado dinheiro público para pagar a ex-primeira-dama no processo de separação em 2019. Os dois foram casados durante 15 anos. Na decisão do Tribunal de Justiça, o relator cita que funcionários públicos, denunciantes do esquema, disseram que Guilherme Ávila teria ordenado que fossem feitos seis depósitos de 20 mil reais e um de 80 mil reais na conta da ex-mulher Andresa Junqueira Franco, tudo em dinheiro e num prazo de dez dias. Em 2019, na época da separação, o salário do prefeito era de 17 mil reais por mês. Segundo os funcionários públicos, os depósitos eram feitos na boca do caixa. Eles apresentaram na delação cópias dos comprovantes. O promotor que investiga o caso disse que, por enquanto, não pode dar detalhes do processo, que corre em segredo de justiça. O advogado de defesa disse que o prefeito usou recursos próprios para pagar a ex-mulher. O prefeito tinha declarado no seu imposto de renda, imposto de renda que já havia sido entregue lá no ano passado, ele tinha dinheiro em caixa para pagar parte deste valor. O restante deste valor, ele fez como para fazer o pagamento? Ele tinha recursos próprios, como disse, e ele contraiu dois empréstimos. Empréstimos esses que estão todos lançados no imposto de renda dele. Não é algo que simplesmente o dinheiro apareceu do nada. Na segunda-feira, policiais estiveram na casa do prefeito e em outros 73 endereços, onde cumpriram mandados de busca e apreensão. Mais de 100 servidores teriam participado do esquema de fraudes em olerites. Eles supostamente recebiam de salário até seis vezes mais que o valor registrado. O dinheiro era depositado na conta bancária, só que no olerite, o extra não era declarado. O desvio pode passar de 12 milhões de reais. De acordo com as investigações, parte do dinheiro ficava com os servidores. O restante era devolvido a funcionários do alto escalão da prefeitura e usado, inclusive, para pagar despesas pessoais do prefeito. Vamos, evidentemente, tentarmos fazer contato com o próprio desembargador, ser atendido por ele, ainda que virtualmente, para que nós avultamos essas provas e serão aptas a demonstrar a total ausência de culpa e de responsabilidade do prefeito neste evento. O advogado da ex-mulher do prefeito de Barretos, Caio Almado, disse que Andresa Junqueira nunca teve um cargo público e que não tem nenhuma participação na máfia dos olerites. Segundo ele, Andresa recebeu o que foi acordado no processo de separação. O advogado afirma também que já pediu para ter acesso às investigações feitas pelo Ministério Público. A prefeitura de Barretos também foi procurada, mas não quis comentar o caso.